Pessoal, o primeiro processo é para lixar, para polir o carro, é lixando, tirando excesso. Uma lixa 2.000 aqui para dar um acabamento, certo? E 1.500 para passar. Pronto, agora vamos pegar 2.000, molhe o fogo. E é isso aí, é isso aí, merita pelo lixamento. Próximo vídeo aí, você vai ver a massa de polir. É isso aí, pessoal.